MÚSICA Alcindo Marta de Freitas é o convidado do Estúdio B, centroavante do Grêmio, aliás um dos maiores centroavantes da história do Grêmio. Jogou Copa do Mundo em 1966 com a seleção brasileira Copa da Inglaterra, jogou no Santos ao lado do Pelé, aliás na seleção brasileira também estava ao lado do Pelé. Alcindo, obrigado pela tua participação no Estúdio B, quero lembrar um pouquinho algumas passagens tuas pelo Grêmio, mas especialmente um grande momento que foi uma vitória do Grêmio com dois gols teus em cima da União Soviética. Aí está a tua imagem, Alcindo. Já está aparecendo a imagem, bem mais novinho naquela época aí, Alcindo. Bom, é uma satisfação estar aqui, fica no Estúdio B, falando contigo, falando com os ouvintes, não é? E recordando muita coisa, não é? Inclusive tem coisas que, fotos que eu não havia visto, estou vendo agora. Então é sempre com, até com emoção que a gente fala e revê essas fotografias. São imagens tuas aí, ó, em atividade, com uma camiseta do Grêmio, por exemplo. Daqui a pouco vai aparecer uma imagem tua com a camiseta da seleção brasileira, porque naquela Copa do Mundo tu estavas numa seleção que na Copa, aí estão, ó, imagens tuas. Uma delas inclusive em ação num dos jogos da seleção brasileira. Foi uma passagem importante pra ti, mas a seleção é que não foi bem, né? É, o importante pro jogador é participar da seleção, entendeu? Agora, o vencer ou não é questão de poder, pelo menos eu considero assim, não é? Mas o importante aí, porque o jogador, mesmo estando bem no clube, mas o pensamento é jogar na seleção brasileira e defender uma Copa do Mundo, não é defender o seu país, o seu estado, então foi muito importante pra mim, mesmo perdendo. Houve um outro momento deu na carreira, foi um negócio interessante, foi uma briga no Grenal. O Grenal de inauguração do Estádio Beira Rio, 1969, o Grenal incrivelmente terminou com briga de praticamente todos os jogadores. Olha essa imagem aqui, o Rosmende, que era um ponteiro direito uruguaio, né? O Internacional foi buscar lá no futebol uruguaio, partindo pra cima de Tinas Abreu. Como é que terminou essa batalha aí, Alcedo? Tu lembras? Lembro, lembro, lembro. Foi uma bola lançada longa e no qual o Spinoza, em vez de atrasar pro Alberto, ele ficou fazendo barreira e nós precisávamos ganhar o jogo. Então, eu vim correndo, nisso o Rosmende veio também. E o Rosmende empurrou o Spinoza em cima do Alberto. Aí eu cheguei, porque nós precisávamos da vitória, então a coisa tinha que ser meio rápido. E deu aquela confusão, aí terminou em pancadaria. Mas, Alcindo, aí nós chegamos naquilo que é, pra mim, o centro dessa entrevista contigo. Eu quero falar de uma das maiores atuações tuas, que foi em fevereiro de 1966. A base do time do Grêmio, que acabou ganhando praticamente todos os títulos da década de 60, era essa aqui. Aqui nós temos dois times, né? Por exemplo, aquele time de cima lá, aponta os jogadores pra gente, pra dar uma ideia pra quem está nos assistindo ao centro. Bom, é o Arlindo, o Everaldo, o Cleo, o Ariercílio, o Altemir, o Áureo, o Babá, o João, eu, Sérgio Lopes e o Volmir. Essa é a equipe de cima. Esse é um dos grandes times do Grêmio. Depois aqui, já tem um time aqui um pouco mais renovado, onde aparece o Everaldo, por exemplo, que foi campeão mundial. Isso, o mais jovem, com o Everaldo, o Espinosa, o Jadir, o Áureo, o Ariercílio, o Alberto, Hélio Pires, o Joãozinho, eu, o Sérgio Lopes e o Volmir. Bom, mesclados, de certa forma, essa era a base do time que jogou em 1966, esse amistoso diante da União Soviética, que alguns meses depois foi pra Copa do Mundo da Inglaterra, aquela União Soviética, e acabou ficando em quarto lugar, quer dizer, era um time realmente muito forte. Houve um amistoso no Estádio Olímpico, o Grêmio ganhou de 2 a 0, dois gols teus. Tu lembra dos teus dois gols contra a União Soviética? Lembro, lembro bem. O primeiro foi no gol da Cascatinha, um lateral, acho que o Altermir deu um lateral, o lateral deles escorregou, aí eu peguei a bola, dibulei mais um, entrei na área e fiz o gol. Esse foi o primeiro. E o segundo? O segundo foi do meio do campo, não é? Eu peguei a bola, acho que deve ter dibulado uns quatro, cinco. Ali também fui facilitado pelos jogadores que eles iam abrindo, entendeu? E me deixaram corredor. Também na goleira da Cascatinha? Também na goleira da Cascatinha. Então os jogadores me facilitaram e tive muita sorte. Fui um pouco fominha também, reconheço. Mas tive muita sorte porque dificilmente uma seleção vinha jogar no Brasil. E justamente a Rússia, que ia disputar uma Copa. O primeiro jogo da Rússia foi aqui no Rio Grande do Sul e eu tive a felicidade de fazer os gols. Perfeito. Então, meu Deus do céu, esse jogo, não só eu, mas muitos gremistas que na época assistiram até hoje lembram. Imagina os jornais do dia seguinte, falando sobre a tua atuação e a grande vitória do Grêmio, né, Alcinto? Ah, e depois ficou mais forte ainda, não é? Os rumores da convocação, entendeu? Mas ainda ficou a dúvida. Sim. Porque foi entrevistado o João Avelange, ele não falou nada. Foi entrevistado o Vicente Fiola, também não falou nada. Disse que ia pensar, ia ver, estava vendo os jogos importantes. Perfeito. Então ficou aquela dúvida. Aí no fim deu tudo certo, fui convocado. E foi para a Copa da Inglaterra. Alcinto aqui, ó. A revista Placar, há alguns anos, fez um trabalho escolhendo a seleção, a seleção de todos os tempos de cada um dos times. E o time do Grêmio tinha, aparece lá na ponta, o Luiz Felipe Scolari como técnico, né? E aí, coloca pra gente aqui esta seleção, por exemplo, escolhida como a melhor do Grêmio de todos os tempos. É, o... O Arce. O Filipão, já falou. O Arce, o Lara, não vi jogar, mas a lenda é grande. Disse que era o monstro. O Ayrton, o Enio Rodrigues, o Everaldo, o Dinho, o Ronaldinho Gaúcho, o Jessy, o Renato, eu e o Éder. Muito bem. Escolhida naquela época pela revista Placar como o time do Grêmio de todos os tempos. Conversei com o Alcindo Marta de Freitas. Alcindo Marta de Freitas. Obrigado, Alcindo. Eu conheci o Alcindo como irmão do Alfeu. Irmão do Alfeu. Um qualificado, jovem, maciço, irmão do Alfeu. Foi no tempo do Aimoré, do Lansul, de Sapucaia. É de lá que ele é. E foi desde cedo um jogador indômito, decidido, forte, rápido. Com um grau de resolução muito alto. Um centroavante que depois chegaria à seleção brasileira com o Tostão. Num fracasso que foi em 66. Mas não há vitória pessoal que ele bem merecia. Um centroavante que depois chegaria ao Tostão.